Porque o outro lado mandou... ...redes e movimentos culturais 2.0. Às 5h30 vai rolar o show com o Pedro Munhoz. E às 6h da tarde tem mais outro debate sobre movimentos sociais na era da internet. E o evento termina hoje, às 7h30 da tarde, com o show do Frank George. Mas não perde a nossa cobertura ao vivo do Radar, das 6h30 às 7h da noite. Muito legal.